Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cv, vigário é cv Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cv, vigário é cv Pra morar em vigário, tem que fechar com a gente O comando é vermelho, pode crer a chapa é quente Não tente meus amigos, senão tu vão se fuder Vigário é cv, vigário é cv Mas não tente meus amigos, senão tu vão se fuder Vigário é cv, vigário é cv Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cv, vigário é cv Se tentar invadir vigário, a bala vai cantar Para papapá papapá, papapá papapá Nós somos tradição, eu já disse pra você Vigário é cv, vigário é cv Então, bota a cara Se ligue a lê montada, o papai não vem manzado Os irmãozinhos são de ponte, fortemente preparados Se G3 e HK, se dou, dou para pau O comando é vermelho, é de vigário geral Eu lancei uma granada e tu se espatifou Não tente botar a cara, o comando é vermelho Não tenta, não tenta não Se tenta, invadir vigário, a palavra incansa Passamos só de som, eu já disse pra você Vigário é CT, vigário é CT Se tenta, invadir vigário, a palavra incansa Passamos só de som, eu já disse pra você Vigário é CT, vigário é CT Já é mané!